Você é um policial novato de uma pequena cidade e precisa ajudar a única sobrevivente de um massacre, além de proteger a cidade das criaturas que estavam caçando a jovem, o que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar as criaturas de Sem Conexão 2. Começamos vendo um baile de máscaras com uma música clássica ao fundo, enquanto eles dançam e a câmera passeia pelo local vemos que tem uma jovem amarrada aos adornos da parede e que também ela está ferida, o baile é interrompido por um policial que chega dizendo que a festa deles acabou, enquanto engatilha a escopeta, então todos que estavam ali começam a fazer sons estranhos de rosnado e mostrar as suas presas, sendo todos vampiros, eles vão para cima do homem que saca uma pistola e começa a usar o hack de munição infinita de Resident Evil 4, ele sai atirando em tudo que se move, derrotando todos os vampiros facilmente, fazendo com que reste apenas o líder que saca uma velha espada e começa girar, chamando o homem para o combate, porém o mesmo apenas pega sua pistola e lhe dá um tiro, o que é uma ótima referência em Jenna Jones. Ao finalizar a última criatura ele vai em direção a jovem que estava presa, a liberando de suas algemas e a segurando no colo, ela o agradece por tê-la salvado e o recompensa com um beijo. Acordando de seu sonho, o novato na polícia Adam se levanta e vai à cozinha, após tomar o café da manhã, ele toma banho e recebe uma ligação do Sargento Valdek pedindo que ele leva dois cachorros quentes e algo para beber, o jovem coloca seu uniforme e ao sair vemos em sua parede um pôster sobre um policial que exterminava vampiros, já sabemos aonde vem os sonhos né. Ao montar em sua bicicleta ele parte em direção ao mercado, chegando lá ele entra e quando o dono do estabelecimento prepara o hot dog, o velho fica sem ketchup e vai buscar. O cachorro dele estava dentro do depósito e o velho desfere um chute que faz o animal grunhir, quando volta Adam respira fundo e diz que se vê-lo chutando outro animal vai levá-lo para a cadeia, mas o velho o desrespeita e apenas lhe diz para ir embora. Bom, aqui já fica estabelecido que esse cara é um policial mas não tem nenhum tipo de autoridade e em vez de apenas dar um aviso para o velho ele já deveria estar prendendo esse cara, sério quem maltrata animais deveria ser preso sem nem receber um aviso antes. E Adam precisaria ser mais firme quando ele estivesse falando sobre a lei e caso isso não fosse o suficiente para prender o velho ele poderia prendê-lo por desacato quando ele mandou o garoto vazar de lá. Chegando na delegacia ele vai direto para a sala de Vanessa seu crush, ele lhe oferece um suco pouco mas a mesma diz que não gosta. Então Adam ouve uns gruindos vindos das celas, o policial vai em direção a elas e fica espantado ao avistar em uma delas dois homens enormes, deformados e cheios de bolhas pelo corpo e assim ele vai até a próxima cela para ver Zosha a única sobrevivente trancada. Eles se encaram por um momento e então ele vai até o sargento, ao entregar os lanches Adam pergunta o que aconteceu no dia anterior, ele explica que a garotinha da cela veio pilotando uma viatura roubada e chegou dizendo que seus amigos foram chacinados por aqueles dois caras e que eles foram afetados por um meteorito e que ela tinha matado os dois por vingança, um com um facão e o outro atropelado, porém quando eles foram à cabana acharam um monstro vivo e os dois idiotas que comemoravam o aniversário de Hitler acharam o outro e o trouxeram também. O novato então pergunta se ele avisou a polícia providencial e ele diz que sim e que as forças especiais da capital estariam vindo para averiguar o caso, mas que demoraria um tempinho pois um arcebispo estaria fazendo uma festa de adversário e precisava de seguranças. Ok, se as forças especiais estão sendo mandadas para lidar com o problema quer dizer que isso é um pouco mais sério do que esses dois imaginam e eles deveriam levar um pouco mais a sério o caso, afinal com dois mutantes presos em uma cela daquelas eu colocaria um oficial na porta da cela com um fuzil na mão vigiando os dois o tempo todo, não deve ser nem um pouco difícil de escapar de lá se eles quisessem. Além disso parece que usar um taser contra as criaturas é eficaz pois foi desse modo que Valdeck e Vanessa prenderam os dois irmãos. Adam vai até a cela de Zosia e lhe oferece um copo d'água, o sargento então atira da cela e diz a garota que os dois vão voltar até a cena do crime o que já não seria uma boa ideia pois levar sozinho uma garota que estava até onde ele sabe envolvida em uma chacina e confessou a morte de duas pessoas não me parece uma boa ideia e o sargento até recusa a ajuda de Vanessa que se ofereceu para ir com ele, já que ele vai voltar a cena do crime Valdeck deveria pelo menos levar uma pessoa para ajudá-lo caso ele precisasse. Ao chegar na cabana o homem começa o interrogatório perguntando quem entrou primeiro na casa quando eles foram ao porão e até mesmo como aconteceram as mortes. A garota ainda em choque não consegue responder as perguntas, o interrogatório é interrompido quando o sargento começa a sentir uma poderosa dor de estômago causada pelos cachorros quentes que ele comeu e digamos que ao mínimo que iria acontecer afinal dá pra ver que o cara seguia todas as normas de higiene necessárias para preparar aqueles lanches. Valdeck algema a garota na cama para que ela não fugisse e a deixa sozinha para ir no banheiro que ficava do lado de fora da casa. Enquanto estava sozinha e presa a cama o meteorito que ainda estava lá se abre e uma gosma preta escorre de dentro dele indo em direção a garota e tocando nos seus pés, se o policial tivesse aceitado a ajuda de Vanessa isso poderia ter sido evitado pois a mesma seguiria o interrogatório da garota. Zosia também poderia ter recorrido a estratégia de deslocar o polegar para se livrar da algema, dessa forma ela conseguiria escapar dali ou até mesmo podia ter pedido para Valdeck prender lá fora, dizendo que ela não queria ficar dentro da casa. Ao sair do banheiro o homem volta a cabana e vê a cama detonada e a garota havia sumido, ele anda por toda a casa procurando pela garota até que escuta um barulho vindo da cozinha e vai checar. Com uma cama destruída e uma garota envolvida no massacre, ele ouve um barulho na cozinha e esse cara esquece de sacar a sua arma para procurar a garota e evitar que ela o rendesse de alguma forma. No mínimo estranho né, a polícia da Polônia não me parece nem um pouco preparada para essas situações. Assim que Valdeck entra na cozinha, o vulto de Zosia pula em cima dele e apenas ouvimos seus gritos, após isso ela foge e o homem se arrasta até a porta. E digamos que não sobrou muita coisa do Valdeck, apenas a metade dele se é que vocês me entendem. Na noite daquele mesmo dia, voltando à delegacia, Adam e Vanessa estão escrevendo o relatório, quando o novato questiona o fato de Valdeck ainda não ter retornado com a garota. Vanessa então pede que ele ligue para o sargento, ele o faz mas não obtém sucesso, a moça então pede para que ele vá até a cena do crime averiguar as coisas, mas o mesmo o recusa, dizendo que não iria sozinho, o que irrita a jovem que pega suas coisas e entra na viatura. E realmente eu não sei qual é o problema desse pessoal em querer fazer procedimentos policiais sozinhos, na maioria dos países do mundo, policiais trabalham em dupla para evitar que o que aconteceu com Valdeck aconteça com eles, se bem que é difícil acontecer exatamente aquilo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, se você tiver um parceiro fica muito mais difícil de ser rendido por um bandido, pois terá o seu colega para lhe dar cobertura por exemplo. Durante a viagem, Adam diz à Vanessa que ele a acha muito bonita, mas a mesma só ignora e pisa no acelerador. Ao chegar na cabana, os dois encontram um corpo mutilado do sargento, Adam se assusta e diz para que os dois voltem à delegacia e esperem reforços, a mulher se recusa dizendo que a assassina ainda está livre e iria machucar mais pessoas. O novato então não fala que se eles ficassem ali seriam mais dois na contagem de corpos, pois ela conseguiu rasgar um homem ao meio, e se você olhar algo assim e não tentar imaginar a força do que fez aquilo, você é louco. Em vez de tentar caçar um monstro apenas com pistolas, esses dois deveriam fazer igual a Eben em 30 dias de noite e avisar a cidade inteira da ameaça, mas diferente de Eben em vez de mandar todas as pessoas para suas casas para se tornar empresas fáceis, a dupla deveria chamar todos para um local seguro e distribuir armas para pessoas de confiança e que saibam atirar, para eles protegerem o local, afinal as forças especiais iriam chegar logo, eles só precisavam lutar até amanhã seguinte e aí o problema tecnicamente não seria mais deles. Vanessa se recusa a fugir dali e chama Adam de covarde, ela liga para dois membros da polícia territorial que possuem estranhas semelhanças com os dois monstros do filme anterior, os dois respondem ao chamado e vão ao encontro deles. Cortamos para o instrutor de campo do filme passado, conversando com a moça Yanetka, que aqui também presta serviços de psicóloga e ele diz que acha que o mundo está doente pois ninguém mais interage como antigamente e estão sempre praticando ódio na internet através de perfis anônimos e que ele quer curar o mundo por isso criou aquele acampamento. A conversa é interrompida com um barulho vindo de fora seguido de um apagão no acampamento, a moça pergunta se não são as crianças pregando peças, mas ele diz que seria impossível pois todos estão em uma excursão. O homem sai para chocar a caixa de fuzilhas e vê que ela está toda destruída por dentro com vários fios desencapados, assim Xochia que agora está totalmente deformada empurra a cabeça do cara na caixa o eletrocutando e depois o joga no chão enfiando seu braço em seu abdômen e arrancando seus órgãos para fora. Voltando à dupla policial, os dois irmãos chegam, acham e seguem os rastros de Xochia para dentro da floresta, enquanto Adam diz como o plano de seguir uma assassina que desmembra pessoas em uma floresta à noite seria uma péssima ideia, parecendo ser o único sensato por ali. Na floresta, Swalek e Marius decidem armar armadilhas de urso em pontos específicos, eles armam uma dessas juntos e em seguida um deles vai armar outra sozinho, enquanto os outros três ficam no local. De repente o grupo escuta um barulho vindo de um arbusto e decide jogar um galho para ver o que era, assim que eles jogam uma ave sai do arbusto fazendo um baita barulho, assustando Swalek que ele pressiona a armadilha perdendo suas duas mãos no processo, ele grita pelo grupo que corre e socorre ele amarrando faixas em suas mãos. Cansado de tudo, Adam ordena que eles parem com essa missão e chama uma ambulância para buscá-los no lugar mais próximo dali, o acampamento Adrenalina. Bom, colocar armadilhas pela floresta até pode ser uma boa ideia quando você não é um idiota e sabe que sua presa irá passar por ali, agora colocar armadilhas no meio da noite em lugares aleatórios da floresta não vai ajudar muito, pois a Zosia já está bem longe dali, além de que montar esse tipo de armadilha não é nada fácil e geralmente precisam de duas pessoas para fazer o processo de uma maneira segura, sim você até pode armar uma sozinho, mas se tem mais pessoas com você não tem necessidade né. E por último, após montar a armadilha você tem que manusear ela por baixo e não por cima como esse cara fez. Quando chegam lá avistam a ambulância, mas assim que a abrem tudo que encontram são corpos mutilados, Vanessa então pega um kit de primeiros socorros enquanto ao longe Adam vê Zosia toda deformada, ela dá um urro que o assusta, o mesmo então empurra todos para dentro de uma das cabanas, lá eles se trancam e começam a se ocorrer os ferimentos de Swalek, porém eles são interrompidos por um barulho que vinha do armário ali dentro, eles sacam as armas e se aproximam vagarosamente, abrindo a porta encontram Yanetka em choque no armário, ela diz que estava com o líder do acampamento na cabana, mas assim que ele saiu para verificar o que tinha acontecido ela viu um monstro e se escondeu no armário por uma hora inteira, durante a conversa infelizmente Swalek falece em um choque no sofá, ok a única forma que eu vejo para tentar evitar que esse cara morra pela hemorragia seria cauterizando rapidamente as feridas e parando o sangramento, seria bem doloroso, porém pode ser que ele ficasse vivo se conseguisse receber uma transfusão, caso tivesse equipamentos na ambulância eles poderiam fazer isso usando seu irmão como doador, após bloquearem as entradas da cabana é claro. Enquanto a senhora consola Marius, Zosia os observa por uma fenda na parede, inconsolável e em luto pela morte do irmão, o homem decide que irá pegar a ambulância e ir embora, isso deixa Vanessa irritada o que inicia uma discussão geral entre o grupo, Adam que já estava no limite com a situação desde o início berra com todos dizendo que agora eles tem que se manter unidos, pois caso contrário Swalek seria apenas mais um de cinco corpos, com isso todos se desculpam e se unem para fazer um plano para matar a criatura, eles usam o mapa do acampamento e escolhem posições em uma formação triangular, onde Anetica seria a isca e atrairia um monstro e antes que a coisa a pegasse eles a matariam com fogo cruzado, ela recusa mas acaba aceitando participar diante da falta de opções, com a mulher posicionada entre os três o plano se dá início, do nada uma lata cai no chão e Marius que estava meio tenso acaba por disparar, o que põe o plano todo abaixo, pois a criatura ouviu o disparo e se esgueirando ela pega o homem desprevenido por trás arrancando seu coração e ela também arranca sua língua, com um barulho e por não estar vendo mais os últimos dos irmãos a moça sai da posição e se aproxima da barraca, o que irrita Vanessa que a manda recuar a sua posição original, assim que ela se vira Zosha pula extremamente alto e cai em suas costas e a agarra, os dois policiais disparam para tentar afastar o mutante, mas erram os tiros por medo de acertarem Anetica, com medo de perder sua parceira e interesse amoroso Adam agarra o braço de Vanessa e a empurra até uma das cabanas se trancando lá, ok além de mal executado esse plano é extremamente idiota, a chance deles acertarem a Anetica ali era absurdamente alta, eles já estavam em um lugar que teoricamente serviria como abrigo a menos que Zosha colocasse fogo na cabana, então eles deveriam bloquear as janelas buscando deixar apenas um ponto de entrada na cabana e aí todos ficariam com suas armas apontadas naquela direção para caso a mutante entrasse por lá. E também existe outra maneira que seria usar o corpo de sua Alec como isca para a criatura ou até mesmo usar a Anetica porque parece que eles não ligavam muito para a mulher e sair correndo até a ambulância para fugir dali, mas aí seria contar com a sorte dela escolher o cara morto em vez de você e geralmente não gosto muito de contar com a sorte e se você usasse a Anetica não ia precisar de tanta sorte assim. Adam desaba de raiva e diz a jovem que ela não ouviu e acabou matando mais pessoas do que salvando, chamando ela de louca e por fim ele fala que ela é só papo de coragem mas não dá uma dentro, após isso ela cai em si e pede desculpa por tudo e o abraça, nesse momento o braço de Anetica é arremessado quebrando a janela, logo em seguida a a porta é derrubada por Zosia, Adam saca sua arma mas assim que ele faz isso Vanessa o empurra para cima da criatura como distração e foge usando a ambulância, bom eu disse que usar alguém como isca poderia funcionar né. A criatura levanta o jovem e o joga ao chão e depois sobe nele, ela se contorce e da sua boca sai uma espécie de cauda com um ferrão, ela insere isso na boca do homem e injeta nele o líquido preto, a criatura sai de cima dele e vemos a vagarosa e dolorosa começa a transformação de Adam em mais um daqueles mutantes, ele perde todo o seu cabelo e a sua pele se enche de bolhas, ao conseguir ficar de pé ele se vira a Zosia e pergunta em uma língua não humano o que estava acontecendo com ele e como ele sabia aquela língua, a garota deformada diz então que lhe explicará tudo, ao chegar na delegacia Vanessa liga o rádio e tenta se comunicar com alguém porém não tem sucesso, ficando ainda mais irritada no processo. Vanessa definitivamente não deveria ter parado na delegacia para tentar comunicação com alguém, eu só continuaria dirigindo até encontrar o comboio das forças especiais, após encontrar os agentes eu só diria quantos monstros eram ou talvez eu nem pararia para explicar o que estava acontecendo, vai que eles fazem eu voltar até aquela cidade. Voltando aos mutantes, Zosia explica a Adam que a pedra é um fragmento da lua e o líquido preto maléfico saiu da rocha e entrou nela e agora esse líquido está nele também e que agora os dois eram monstros, ou seja, os vilões e que eles deveriam matar pessoas, o recém transformado pergunta por que ele, e ela responde que porque eles são os maus e que era o instinto deles. Zosia completa dizendo também que era necessário, pois os humanos são horríveis por natureza, uma raça impura que já deveria ter sido aniquilada há tempos. Após essa conversa, Adam vai até o lado de fora e Zosia vai atrás perguntar se ele estava bem, Adam curioso com sua nova forma pergunta se ele também tem poderes e que agora eles deveriam sair andando por aí matando pessoas e se acostumar a essa nova realidade. E por fim Adam pergunta se ele poderia escolher suas vítimas e Zosia responde que sim. Vemos então o velho que chutou o cachorro anteriormente dormindo, quando ele é acordado por um barulho vindo do lado de fora, ele acorda e vai ver o que estava fazendo isso, olhando pela janela ele vê uma criatura deformada com o uniforme da polícia, o senhor vai pegar uma lanterna mas assim que ele volta a janela o monstro havia sumido. Vemos Adam andando agachado até Zosia que estava atrás de uma árvore, o mutante vai até ela e diz que foi incrível criar esse clima de suspense, que o velho tinha olhado mas assim que ele se virou novamente não via mais nada. A garota diz que é exatamente assim, que é o instinto deles e o mesmo responde de uma forma engraçada que até pensou em dar um rugido assustador, mas não conseguiu, a mesma então tentam ensinar a rugir, mas a nova criatura falha. Ela então diz que eles devem matá-lo e pergunta como deveriam fazer, Adam diz que talvez com uma faca começando do básico. Eles entram de fininho na casa do homem e roubam uma faca na cozinha e vê-los tentando não fazer barulho era o mínimo engraçado. Vemos o homem averiguando a casa armado com um taco de beisebol e Adam dá a ideia de que os dois se escondam no armário e assim que ele olhar o armário eles o atacam. A garota concorda, ele faz um barulho que atrai o homem até lá, porém assim que ele iria abrir a porta o cachorro late fazendo o homem sair de lá e ir até a janela para ver para o que o cachorro estava latindo. Assim que ele xinga o cachorro novamente o policial mutante vai para cima dele e com um golpe atravessa o olho do homem com a faca, que mesmo assim permanece de pé e só morre após retirar sozinho a faca. Ao ver tudo aquilo Zosia olha para ele e o mesmo pergunta se foi bem para a primeira vez, ela então o beija e as duas criaturas resolvem dar uma relaxada. E digamos que vocês tem sorte de estar vendo o vídeo em vez do filme, entre essa cena e a de zumbis na neve 2 eu não sei qual é pior, eu vou deixar um card aqui se você não sabe do que eu estou falando. Eles se abraçam e Adam pergunta a ela por que de ter sido escolhido e a mesma apenas diz que viu algo incomum entre os dois, que quando olhava em seus olhos se via nitidamente, ele agradece e diz que sente que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Os dois saem de lá se abraçando e Adam vai libertar o cachorro, Zosia pede que mate o cachorro mas o mesmo recusa, então a garota apenas concorda, o ex-policial pergunta qual será o próximo passo e ela diz que quer libertar os dois monstros que estão na cadeia, pois eles podem ser úteis para que assim eles possam começar um apocalipse. E digamos que se esses monstros podem infectar qualquer um com aquele negócio que infectou Adam, as coisas podem ficar bem complicadas e aí nós vamos precisar saber se esses monstros são resistentes a tiros. Ao chegar na delegacia, Adam vê que algumas armas que estavam penduradas de enfeite na parede foram tiradas de lá, mas as criaturas ignoram e seguem para a cela. Zosia abre a cela quebrando a tranca apenas com a força bruta e diz aos dois mutantes que eles estão livres, mas os irmãos nem se mexem, de repente Vanessa aparece atirando no corredor e os pombinhos entram na cela para se proteger, ela lança uma granada mas a mesma não explode, assustada ela tenta recarregar a arma e ao perceber isso Adam parte para cima e a segura pelo pescoço, mas hesita em matá-la. Zosia sai da cela mandando ele finalizar a moça, mas o mesmo grita que não é capaz, ela se irrita e vai até a mulher e arranca a pele do seu rosto e se vira para Adam dizendo que ele é fraco e que os homens são todos iguais, ele diz que a ama mas a mesma diz que se amasse teria terminado o trabalho e então começa a pisar na cabeça de Vanessa, ela então diz a Adam que ele se vire sozinho e sai pela porta da frente, o mesmo se pergunta o que tinha feito e em desespero corre atrás da sua amada, mas assim que ele sai na rua ele vê Zosia sendo atropelada por vários camburões da força especial, ele se ajoelha no chão chorando e é rendido pelos militares e posto no carro. Dentro da delegacia um dos irmãos deformados pega a granada no chão e nos é mostrado que há um vazamento de gás no interior do prédio, assim a granada explode destruindo completamente a delegacia. Após isso vemos Adam sendo transportado como um animal perigoso preso com correntes em volta do seu pescoço e por todo seu corpo sendo levado em direção à cidade e na cena após créditos ele está em um laboratório sendo material de experimento e assim que um dos cientistas insere uma agulha gigante em sua cabeça e puxa a seringa ouvimos um rugido pavoroso de Adam indicando que ele agora se tornou um verdadeiro monstro com motivação para querer matar os humanos e eu acho que Adam teria força o suficiente para se levar daquelas correntes e escapar dali para continuar o apocalipse de Zosia, porém como ele tinha perdido sua parceira provavelmente ele não quis escapar e aceitou o destino e digamos que a polícia não chegaria atropelando uma pessoa ou que parecia ser uma pessoa daquela maneira, eles fariam a mesma abordagem que fizeram com Adam tentando render Zosia primeiro para depois tentar neutralizá-la e no filme passado a mesma coisa aconteceu com uma das criaturas e ela não diluiu tão fácil quanto Zosia, se é que vocês me entendem. Fala galera esse foi como derrotar o Sem Conexão 2, o que vocês acharam do vídeo? Será que os mutantes são a prova de bala? Os grandões morreram com aquela explosão na delegacia? Adam escapou daquele laboratório? Me contem nos comentários o que vocês acham, eu acho que os grandões podem estar vivos por aí e Adam também deve ter escapado e iniciado o plano de apocalipse da Zosia, quem sabe se eles tiverem um terceiro filme não teremos um porquê você não sobreviveria a esses mutantes. E se você curte animes eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o resumindo animes, se você quiser dar uma conferida lá vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like se você gostou e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações aqui do derrotando filmes, muito obrigado por assistir e lembre-se de saber quando é hora de fugir e quando é hora de lutar, se for contra mutantes alienígenas geralmente é melhor correr. Música 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 Música